A Arena Hills chegou a Gaspar com o propósito de unir três paixões nacionais, boa comida, bebidas e o futebol. Com o aluguel da quadra, você agenda a sua patota e se diverte com os amigos, tanto os homens quanto as mulheres. E se você assinar o plano mensal, tem desconto e ainda ganha um aluguel na área de festas para fazer aquele churrasco depois da partida. Além do esporte, a Arena Hills oferece a boa gastronomia com a opção de lanches e porções à noite, pratos executivos no almoço e para beber aquela cerveja gelada ou várias opções de drinks para todos os gostos. No almoço, nosso prato executivo é o carro-chefe hoje. A gente, além do prato executivo, oferece lanches e porções que nós temos no nosso cardápio à noite. E no final de semana, para o almoço, a gente está fazendo sempre um prato especial, trazendo algo diferente, por exemplo, feijoada, costela-fogo de chão, macarronada, entre outros. Nas quintas e fins de semana à noite, música ao vivo! E você pode pedir sua refeição pelo site e também nos aplicativos de delivery. Tem até marmitas no cardápio. O Arena Hills é para toda a família. As crianças têm um espaço só para elas. Aqui todo mundo se diverte, né? Homens, mulheres, inclusive as crianças. Já tem um playground super bacana ali do lado do campo, né? Mas você tem previsão de abrir uma escolinha também? O projeto da escolinha está em nossos planos para dar início no segundo semestre do ano. Legal, Josimar. E como funciona o aluguel da quadra? A quadra a gente faz locação por hora ou mensal. Quem acaba pegando mensal tem alguns benefícios, né? Ganha desconto na mensalidade e também tem o direito de estar fazendo um churrasco no nosso espaço que nós temos aqui em anexo ao campo. O destaque do espaço é a infraestrutura diferenciada. Além do campo, com gramado sintético com material de alta qualidade, a Arena Hills tem bar amplo, aconchegante, área de convivência, vestiários masculino e feminino com duchas. O Arena Hills é um antigo sonho que virou realidade do proprietário Josimar, que é formado em educação física. E as novidades não param por aí. A intenção da Arena Hills é a construção de novos campos, além de uma construção de academia, salas com atendimento de nutricionista e fisioterapia. Vai ter até barbearia! A Arena Hills fica aqui no bairro Santa Terezinha de Gaspar. Na Avenida Santa Terezinha é a nova área industrial de Gaspar. No site arenahills.com.br você encontra o cardápio online das refeições que tem aqui no Arena Hills. E você pode fazer os pedidos pelo aplicativo Pedidos 10 ou pelo WhatsApp. O WhatsApp é 99682-2594. A Arena Hills tem um compromisso com o seu bem-estar. Aproveite esse espaço e traga a sua família e amigos. Venha se divertir e se exercitar. Siga as nossas redes sociais, arroba arenahills.